A sala é o ambiente eleito para relaxar com a família e amigos. Por isso, transformar esse espaço em um ambiente super aconchegante é muito importante. Então, confira essas ideias lindas de salas rústicas e me conte qual você mais gostou. Uma boa ideia é elaborar uma decoração de sala rústica que tem tudo a ver com esse estilo mais acolhedor de decoração. A decoração de sala rústica promove uma atmosfera acolhedora e super aconchegante para a família. E não é nada difícil elaborar uma decoração bem bonita para as salas rústicas. Para isso, basta saber escolher os móveis, objetos e revestimentos adequados para esse espaço, valorizando elementos naturais como a madeira, por exemplo. Uma maneira muito interessante para quem gosta de salas rústicas, No entanto, quer trazer um toque de personalidade ao ambiente, é investir em elementos como a madeira para garantir um ambiente charmoso. Trazer a natureza para dentro de casa tem tudo a ver com a decoração rústica. Então, capriche nos vasos de plantas, pois eles são bem importantes quando estamos falando desse estilo de decoração. Quer seja uma sala rústica simples, quer seja uma sala rústica moderna. Além das plantas e da madeira presente em revestimentos e móveis rústicos para a sala, há outros tipos de elementos naturais que você pode usar na decoração rústica para a sala. Capriche na criatividade e não abuse das cores. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveita e conta aqui para mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!